Fala aí galera, quem fala é o vídeo do canal é o Tio Lizano e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo muito importante, rápido e curto. Você quer ganhar um novo herói chutando de King of Oni de graça? O Lua voltou com um evento antigo lá no Facebook que te dá a oportunidade de você ganhar o Hero grátis. Então vem aqui, vamos seguir esse espaço junto com amigos. O novo herói vai chegar provavelmente dia 13, que é o final desse evento, ou dia 14 aqui para o nosso servidor. Um Hero que nós estamos muito curiosos para ver algo dele. Lembrando que a review do Hero vai ser aqui no canal e a review da Gameplay também eu vou fazer aqui no canal, tá bom? Então se inscreva no canal para não perder nada. Então para você ganhar esse Hero é simples. Obviamente você vai ter que ser jogador do Lua, clicar no link que está aqui no comentário fixado e seguir os seguintes passos. Compartilhe o post no seu Facebook, marque 3 amigos e deixe junto dessa marcação o seu ID que está lá no jogo. O vencedor será anunciado dentro de 3 dias úteis, dia 14, 15 ou 16 que você vai ganhar esse Hero, tá bom? A recompensa será emitida sob forma de correio no jogo. Então você vai receber lá na sua mochila esse novo herói de graça. Reservamos todos os direitos para a explicação final. Então eles estão explicando tudo lá nesse post, tá bom? Então vai lá, corre lá. Boa sorte para todos. Vamos ver quem vai ganhar. E se você ganhar, comente aqui para mim saber, tá bom? Se inscreva no canal para não perder nada. Lembrando que esse vídeo foi feito para lhe informar. Tenha uma ótima semana. E eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Cuia